Muito bem, olha só, Arthur, agora nós estávamos falando sobre saúde mental, né? Só que agora nós vamos para uma outra área da saúde, a saúde bucal. Porque o Brasil já tem o maior número de cirurgiões dentistas do mundo. Você sabia, Arthur? Pois, eu não sabia não, hein? É, também fiquei espantada com esse dado. Mas olha, são quase 400 mil profissionais e muitos, inclusive, deixaram seus consultórios durante a pandemia para estar ali atuando na linha de frente contra a Covid-19 nos hospitais e UTIs de todo o país, Arthur. E olha, aqui na LESP, Mari, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a deputada Ana Carolina Serra promoveu uma sessão solene para homenagear profissionais que completaram, então, 50 anos de inscrição no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Olha só. Luiz Fernando tinha uma certeza na adolescência que o levou a exercer uma atividade por mais de 50 anos. Queria ser cirurgião. Profissional, buco maxilofacial, também deu sua contribuição como pesquisador para a saúde bucal brasileira, com obras científicas publicadas. Hoje você faz reconstruções faciais com pacientes pós-tumor, você faz com prótese customizada. Você consegue fazer um estudo em três dimensões e reconstruir uma face. Você pode fazer hoje a tecnologia da informática, trouxe muito elemento para você avançar. A sessão solene, patrocinada pela deputada Ana Carolina Serra, do Cidadania, foi realizada em parceria com o CROSP. A gente quer agradecer à deputada Ana Carolina Serra por ter dado a oportunidade da Odontologia de estar aqui na Assembleia Legislativa, parabenizar o CROSP pela iniciativa, mas principalmente é um momento de agradecimento àqueles profissionais que fizeram 50 anos de carreira, de inscrição no Conselho. É um momento de empossar representantes do Estado inteiro que auxiliam na odontologia. O CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, fiscaliza e regulamenta a prática odontológica do Estado de São Paulo. Garante a ética e a qualidade dos serviços odontológicos, além de promover a educação continuada, orientar e apoiar os profissionais da odontologia. Para nós, cirurgiões dentistas e todas as profissões auxiliares, é um grande prazer nós podermos estar aqui na Casa do Povo, na casa que representa a população de todo o Estado de São Paulo e que nós, também como representantes da classe odontológica, composta de cinco profissões, sentimos-nos muito orgulhosos. No evento, tomaram posse representantes municipais e distritais do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Representantes da categoria de São Paulo e do Brasil prestigiaram a solenidade. Para nós é um orgulho muito grande podermos estar novamente aqui na LESP, a LESP sempre recepcionando o Conselho Regional de Odontologia, participando ativamente das causas da odontologia e, para nós, como eu disse, é um orgulho. Estão congratulando com esses colegas, com os homenageados, aqueles que acabaram, depois de 50 anos de trabalho, recebendo as comemorações, as homenagens. É uma noite festiva, uma noite alegre, pós-pandemia, é só alegria. No evento, a doutora Denise Abranches foi condecorada com a comenda Tira Dentes, honraria máxima do Conselho Regional de Odontologia. Cirurgiã dentista, ela é também presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROSP e foi a primeira profissional da saúde brasileira a receber uma vacina em teste da Universidade Oxford contra o coronavírus. Essa medalha representa luta e sacrifício do qual fizemos durante a pandemia. Estivemos na linha de frente, dentro das UTIs, contra um vírus que causou mortes muito solitárias, dos quais fomos testemunhas. E, portanto, para mim, toda essa história junta-se com a história da nossa medalha, que é a história de Tira Dentes, que também teve sacrifícios e lutou por sua causa. Desde quando foi primeira-dama na cidade de Santo André e também atualmente como deputada estadual, Ana Carolina Serra, do Cidadania, participa e incentiva diversos projetos sociais, inclusive voltados à saúde bucal. Instituímos agora a odontologia hospitalar, ou seja, os dentistas na UTI, com todo o apoio do esposo da deputada e também da presença dela. E temos um projeto muito importante, que é um projeto de reabilitação protética de milhares de pacientes da rede pública. A gente sabe o quanto o trabalho do cirurgião dentista, do endodontista e também do ortodontista traz para as pessoas. Isso faz parte da promoção da nossa saúde e da dignidade. E também do trabalho social que eles fazem, principalmente na Regional de Santo André, junto lá na Associação Paulista dos Origens Dentistas, que a gente faz um trabalho brilhante de parceria com a Prefeitura no atendimento à população mais vulnerável.